Como irritar sua namorada que tá ocupada Meu bem, o que tu tá fazendo? Nada Olha o que eu sei fazer, tu não sabe Tu vai estragar a marca Tá mexendo no computador? É Que? Tu vai estragar Oi meu amigo, tu tá vendo? Para, para Cuidado Tu vai irritar Vai dança comigo Sai, parou, parou Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Bate na cabeça Bate no pé Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luan E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Meu Deus, o que é isso? Tu ouviu? É, os vizinhos reclamaram de ti Ah não, será? Rapaziadinha, o bagulho é o seguinte Estou aqui com esse short aqui de ficar em casa mesmo Tá bom? Me julguem aí dos Simpsons Duda tá aqui também com o sovaco pra cima Mano, né? Toda, toda Fazer a cosquinha nela Para irritar, terminar de irritar ela Para terminar de irritar ela Fazer cosquinha Nossa mesinha nova Que a gente comprou Tá bom? Tá aqui instalada Colocada aí Bonitinha Aqui é o nosso cantinho de edição Né, meu bem? Fala aí Não é nosso, né? Quem edita sou eu Nosso cantinho aí Do, do, do Da sala Ó, isso aqui é as coisas sujas Que tem pra lavar Aqui é as panelas Que eu peguei Pra irritar a dura, né? Se você gostou desse comecinho de vídeo Rapaziada Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Tá bom? Estamos em uma 70 mil inscritos Pano de prato, ó Dono de casa Quando tá dono de casa É assim, ó Pano de prato, ó Hoje a gente tá querendo ir lá Na van Comprar umas coisinhas Que faltam aqui pra casa Que é o quê? Dois lixeiros? É dois Dois lixeiros, né? É um lixeirinho pra eu deixar aqui Tio desse lado, não sei E o outro lixeirinho Pra gente colocar na cozinha Ah, Luan, mas por que dois Dois lixeiros Um perto do outro? Porque sim Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, antes, né? O cara desse, né? Meu Deus do céu Gente, é o seguinte Vou explicar pra vocês Eu sou um cara Que quando eu tô aqui Na frente do computador Eu não gosto de sair Da frente do computador E eu me irrito Com pessoas que me chamam Pra sair Na frente do computador Entendeu? Mas Eduardo Não sei quem faz isso Não sei O Melanina me chama Eu odeio ficar saindo Daqui da frente do computador E aí o que é que eu tenho? Essa mina é maluca E aí o que é que eu preciso? De um lixeirinho Pra colocar aqui Porque eu tô sempre Mascando uns platinhos Eu tô sempre comendo Um negocinho Entendeu? Eu tô sempre tomando Uma água E aí o litrinho da água Eu jogo fora Ou então o energético Jogando Entendeu? Então pra isso Que eu preciso De um negocinho aqui Pra eu não me levantar E ficar aqui Um lixeirinho Pô, não custa nada Um lixeirinho que 20 reais Bota aqui Não, não é lixeiro Tá caro Você já viu o preço do lixeiro Quanto é que tá o lixeiro hoje Meu bem Fala pra mim É mais de 300 reais Aqui já tem um Só que aí a gente vai fazer A separação do lixo Vai ter o lixo É o lixo Orgânico E o reciclável Aí, ó Tá ligado? Cidadãos brasileiros Respeituosos Entendeu? Pautados na ética E na cidadania É ou não é, meu bem? Então é isso Então a gente tá De saída pra Havan Já, já Eu tenho que lavar Essa louça aqui E a Duda tá mexendo No computador ali Um negocinho Que a gente vai mostrar Pra vocês Daqui a pouco Né, meu bem? Daqui a pouco A gente mostra pra eles O que é que tem aí, né? A Duda faz a risada, moleque Faz aí Vou lavar essa louça aqui A gente se arruma E vai Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Tamo junto Esse é mais um dia Na nossa vida Aqui em Balneário Pra você que não conhece a gente Essa daqui é a Duda Né? A minha esposa Quase esposa Quase esposa A gente tem união estável E é isso E eu sou o Luan, tá? Então é isso Tamo junto E vamos lá Agora eu vou fazer aqui As minhas obrigações de casa Que eu sou um menino do lar E depois A gente se vê Isso daqui é o Balneário Camboriú Em baixa temporada, meu irmão Olha aqui Ninguém na praia, tá? Passa, meu bem, passa, meu bem, passa, meu bem, passa Valeu, 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 valeu Ah, não, mas tá parece que vai chover Tá até com guarda-chuva na mão Meu irmão Isso daqui Em alta temporada Quando tá chovendo Quando tá sol Quando tá sei lá o que Tá cheio de gente Olha aqui Tem ninguém? Não tem ninguém! Já estamos aqui arrumados O quê? Ali? Nossa, bonito aquele lugar ali Ó, tudo coloridaço, velho Já estamos aqui arrumados Estamos indo em direção à van Tem os dois lixeiros pra comprar E mais alguma coisa Que eu não tô lembrado agora Que eu tinha lembrado E agora eu esqueci de novo Não lembro o que era não Alugar a patinete Tem que pegar o aplicativo A gente vai fazer esse vídeo ainda Vamos pegar os patinete E sair aqui, ó Até não sei onde Aquela rua ali é a nossa, tá? Eu esqueci de comentar Mas aquela rua que a gente saiu ali É a nossa Nossa, já é aqui nesse que não dá pra ir Mano, Balneário é bom por isso Tudo dá pra tu fazer É... Como é que chama? A pé, né? A pé De Fernando De Fernando Igual o Juninho fala A pé e andando Piada, mano, caramba, né? Pelo amor de Deus Sem nação Sem nação Passa os caras voados, né? Bikezona Menina na bike, velho Passou Olha o mano no skate Não toma Então toma Vou comprar pão de skate Comprar pão de skate Se não for pra dar errado Não é com nós Passou o dia todinho Passou o dia todinho Sem chover E nós em casa Na hora que nós precisamos sair Pra fazer alguma coisa Olha como é que tá Chuva Aí como é que tá Chuva, meu amigo Tinha que ter pego Guarda-sol Então Meu Deus do céu Mas enfim Tamo aqui Tamo quase chegando Né? Tá tudo assim Tá bom O cara Meu Deus do céu Tô começando a gostar Que aqui é Rua coisada por número Que é mais fácil Pra tu não se perder Entendeu? Não tem esse negócio De deputado Fulano de tal Rua, governador Não sei quem Não tem esse negócio aqui Porque aí É mais difícil Da gente se perder Agora com o número Número é 3 e 100 Meu irmão Não tem outro número 3 e 100 E se tu tá na 3 e 300 Falta 2 Poxa chegar na 3 É, entendeu? A gente tá começando a se acostumar aqui Eu gostei dessa organização Justamente por isso Porque a pessoa não se perde É menos risco De se perder O mal do consumismo é isso aqui A gente vem procurando Uma coisa pra comprar Tamo levando outras coisas Onde é que tá os lixeiros Aqui desse negócio? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Olha aí Não vou encontrar não Acho que encontrei Meu bem, pelo amor de Deus Tu pegou o carrinho errado Cadê o nosso carrinho, meu bem? Vai, vamos Vamos procurar o carrinho Meu Deus do céu Eu tô vendo a lixeira ali A outra parece com o carrinho trocado Cadê o carrinho que a gente pegou, meu bem? Só tu mesmo pra fazer isso, meu bem? Pelo amor de Deus Então vem aqui Eu vou levar o carrinho Deixe comigo que eu levo o carrinho, tá bom? Ó, as lixeiras tá aí Do outro lado tem umas que eu gostei Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Essa aqui é boa Ó, 25 reais É, e ela fecha Mas Eu não sei como é que abre ela Não, não pode ficar aberto O caso dos gatos Os gatos estão encheridos Vamos mexer Como que abre Ah Aí, ó Consegui aqui, ó Ó Fechou Abriu Eu gostei Essa daqui é de plástico Essa aqui é cara A minha que vai no coisa Vai ser essa daqui, ó Quanto é essa? Eu faço aqui, ó E ela levanta 25 reais Tu quer, como é que é? Como é que tu quer Não entendi, foi nada Aí Essa aqui, ó Essa daqui dá pra tu botar em cima Da pia E joga Pra separar o lixo orgânico Aí dentro Não é não? Pode ser essa? Aí, ó Então pronto Vamos só escolher Tu vai querer arredondinho Ou a quadradinha Vai querer arredondar Ou a quadrada Então é essa Eu não vou falar nada, tá bom? Mais uma coisa Mas isso aqui Tava na lista É aqui É pra botar queijo e presunto Isso aqui, ó Ficou chegando Olha aqui A felicidade da menina Eu sou diabético, né? Tem que comer diet E assim tiver, né? Porque tem lugar que não tem 50 reais Tá pego 50 quanto um ovo É Irmão, eu vou te falar um negócio Eu não me espanto Olha aqui a 70 70 Do KitKat Meu Deus Eu não me espanto mais com preço de nada, não Porque eu já vi que depois da pandemia Eu tava se bolando 95 reais 95 reais Olha o tamanho de coisa Olha o tamanho de coisa Olha, Renata, vai lá Olha, 130 reais Tá, pega Qual que é esse? É o... Tamanho desse ovo aqui, doidão Isso aí é chocolate até a próxima Páscoa, filho Eu prefiro o ouro branco O ouro branco é melhor que o sangue de valsa, eu acho Quando estiver mais perto A gente para e compra um, entendeu? Ai, meu Deus do céu Eu tô lascado Olha a felicidade Olha o leite com bombons finos Meu irmão, tomando esse ovo, bicho Eita, o ovo grande Segura ovo aí Tá aqui uma coisa que a gente quer colocar lá no apartamento, ó Tapete A gente nunca teve tapete em casa Até porque lá no Piauí era muito quente Porque eu tava ficando com tapete e tal Mas aqui no sul a gente já viu que é uma coisa que tem em todo lugar Esse daqui é legalzinho Só que tem que ser um do tamanho certo, né? Esse daqui tem fácil Lá na casa dos anelos tem Esse daqui Certeza que tem Certeza Ô, eu não sabia que tapete era tão caro assim não, viu, filho? 600 conto num tapete? Eu sei que eu tenho, que é 1.300 Puta merda, meu 1.500 reais nesse tapete aqui E aí, pô 1.500 reais Dá pra tu comprar muito ovo de Páscoa, pô É verdade Gente, chegamos aqui Graças a Deus Pegamos uma chuvinha Nada Uma chuvona Tá tudo aqui, ó Tudo molhado Meu Deus do céu E agora vamos pro que interessa? O que que você tem ali guardado Pra mostrar pro pessoal, né? Hã? Hã? Quer anunciar? Você quer anunciar? Quer anunciar? Não, eu quero mostrar Olha o seguinte O que que tem aqui Nesse computador Que a Duda vai mostrar pra gente agora Um projeto Que eu gosto A Duda é arquiteta, meu filho Brincado A Duda é arquiteta Pra quem não sabe A Duda tá quase terminando A faculdade de acadêmia A faculdade de academia Eu ia falar A faculdade de arquitetura Arquitetura e urbanismo Dois em um Tá bom? Gostou? O seu cantinho Gente do céu Ninguém me arrasa Você arrasou Você arrasou 3, 2, 1 Esse aqui É o projeto Toma! E o irmão É a sala Dá uma apresentadinha Meu bem A sala do jeito que tá aqui Bem diferente, tá? Bem diferente É o rato Uhum Uma placa de cem mil Uma placa de cem mil Estamos quase chegando Então se inscreve no canal Olha, é o nome É a minha rede Para você Parabéns Como eu tava falando Se inscreve no canal Pra gente ganhar um cem mil Logo, logo R$ 70 mil agora Cantinho Cantinho pros gatos Brincarem Seu cantinho de trabalho Aham A poltrona Que já tá aqui Né? Aí é lá no fim Tá vendo um cantinho Pra gente Pulsar com a massa Sim Olha aí, ó Ó, esse baelzinho Que legal Tem prateleira Vamos botar essas prateleiras ali Nossa Aí outras É pouca coisa É colocar um hack aqui Um, dois, um Isso aqui É isso aqui Entendeu? Tá diferente? Tá diferente? Vai ficar bastante Olha só Passa que ainda tem O quarto, né? Você falou que ia fazer Então Nossa, que lindo Meu bem A bancada gigante Olha só, véi Que legal Aí o guarda-roupa já tem Câmbio A gente só vai Pôr no detalhezinho Ainda falta Fazer o da cozinha É, ainda falta Ah, tu não fez, né? Meu Deus do céu Ah, eu tô tão nervoso Pra, pra Tô ansioso Pra ver tudo Pegando forma E tudo Ficando do jeitinho Que a gente quer Meu Deus do céu Ah, e fora tudo isso Que você mostrou agora Do projeto Ainda tem a pintura Do apartamento Que a gente vai fazer também, né? Tudo a gente que vai fazer Pra vocês verem Como que nós Bota a mão na massa Já avisei que vai dar merda Isso O bagulho aqui É nós mesmo fazer Entendeu? Então, pô Vai se inscrevendo no canal Que vocês não perder nenhum vídeo Das nossas aventuras Aqui em Balneário Camboriú Porque tá só começando Tem muita coisa Pra gente fazer Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente vai ficando por aqui Vamos fazer a nossa rantinha agora Tô morrendo de fome Vamos ver o que nós vamos fazer Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Até amanhã Porque nesse canal Tem vídeo novo Todo dia E É isso Um cheiro pra vocês Um beijo Tamo junto Até amanhã Valeu 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 Valeu